A paz do Senhor, queridos, eu quero da parte de Deus trazer uma mensagem para o teu coração, amém? A Bíblia nos relata que um certo dia, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia. Porém, quando eles estavam no meio do mar, uma grande tempestade se levantou contra eles, a ponto de quase virar o seu barco. Porém, a Bíblia diz que quando Jesus apareceu andando sobre as águas, ordenou que o vento e o mar se aquietassem e tudo se fez bonança. Olha só o que Deus manda te dizer. Talvez você esteja enfrentando tempestades que você até pensa que o teu barco vai virar. Talvez você esteja no meio do mar da vida, açoitado pelas ondas, pelo vento e achando que não vai sair daí com a vitória na mão. Mas o Senhor é aquele que anda sobre as águas e até o vento e o mar tem que lhe obedecer. E ele manda te dizer, não te preocupa, fui eu que te coloquei neste barco, fui eu que te mandei ir para o meio do mar. As tempestades se levantam, mas se levantam para que você possa provar do sobrenatural de Deus na tua vida. Não temas, porque o teu barco não vai naufragar, a tua família não vai naufragar, o teu ministério não vai naufragar. A tua vida está sendo cuidada e protegida por Deus. Essa tempestade não vai virar o teu barco, porque aquele que anda sobre as águas e que tem controle sobre o vento, tem controle sobre o mar. Ele está contigo e ele manda te dizer hoje, apenas confie, porque a tempestade que tem se levantado na tua vida, tem se levantado na tua história, vai servir para você testemunhar de quão grande é o teu Deus. Apenas confie nele, porque neste momento ele está andando sobre as águas para acalmar a tua tempestade e mostrar que o teu barco não vira, porque ele está no controle da tua história. Confie, porque o Senhor, ele é contigo. Amém? Amém.